Aqui, pareizão, passando no gado aí, ó Ó, 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 outro boi aqui perto de mim aqui, ó Ó a boiada aqui, ó Esse ali não, ali é cidadão, mas tem três boi ali, ó Só peça boa Só o santo Não, o boi mais ré que ele ali, né Escondeu, ó, vagabudo O mais, mais boi aqui escondeu Estolando aqui, ó